No campo, a atenção do produtor está voltada nesse momento para o início do plantio da soja e do milho. De acordo com o Deral, a safra de grãos de verão no Paraná pode chegar a 25 milhões e meio de toneladas. A expectativa é de que essa boa produção compense o aumento nos custos do plantio e do manejo das lavouras. O seu João está pronto para o início do plantio da soja. Já comprou os insumos, regulou o maquinário e trata as sementes com carinho. A plantadeira já está abastecida. A expectativa é das melhores. Nós nos preparamos como a gente sempre se prepara. Faz uma adubação boa na lavoura, semente de ótima qualidade. Só que o custo ficou alto. O seu João tem razão. De acordo com o Deral, estes custos ficaram 40% maior em comparação com a safra 21-22. Para o produtor, o receio de faltar insumos no mercado no começo do ano fez com que os agricultores adquirissem os produtos com preços ainda mais altos. Esse ano nós temos que produzir bem para compensar alguma coisa para nós. Porque se não, o custo vai levar tudo a nossa produção. E hoje o custo mais alto para essa produção são os fertilizantes. Conta um pouco para a gente como o senhor tem adaptado, como está sendo essa realidade aqui no campo. Sim, o fertilizante para nós é o que mais pesa. Sem ele a gente não produz bem. E colocando uma adubação que precisa para produzir, ter uma alta produção, ficou caro. Ficou muito caro o fertilizante. Coisa assim que eu nunca vi. Sempre me criei na lavoura e até hoje, 40, 50 anos na lavoura. Nunca foi tão alto o custo do fertilizante como foi esse ano. E também os outros defensivos, inseticida, herbicida, o diesel também era um negócio que não pesava para nós. Hoje está sendo uma das coisas mais caras também. O ano passado foi gastado bem menos. Foi em torno mais ou menos de umas 20 sacas de soja por hectare. Esse ano, com a disparada do preço dos insumos, dos fertilizantes e da semente também, vai ficar em torno de umas 33 a 35 sacos por hectare, o custo de produção. O aumento nos preços dos fertilizantes foi o principal fator que elevou os custos de produção. Esse aumento foi intensificado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, que estão entre os principais países produtores de matérias-primas utilizadas na fabricação destes insumos. Apesar de registrar o maior custo da história, a projeção é de que a safra de soja será recorde. A área de plantio no Paraná é de 5 milhões e 700 mil hectares. A colheita deve ficar em torno de 21 milhões e meio de toneladas. No caso do milho, a área de plantio será de 406 mil hectares, com perspectiva de produção de 4 milhões de toneladas. O analista do DERAL, Edmar Gervásio, explica que a safra deve ser de recuperação. O ano de 2022, principalmente em insumos que são importados, como fertilizantes, tiveram um aumento significativo. Então, até no primeiro semestre, muitos itens com aumento de 100%, se a gente comparar ao período anterior. Se a gente pensar nos custos de referência de agosto, a gente tem em torno de 40%, 40% a 50% de aumento nos itens, se a gente comparar ao mesmo período do ano passado. Por exemplo, hoje o custo variável na saca de milho no estado do Paraná é em torno de R$ 51,00 o custo de produção, enquanto que a soja é R$ 87,00 aproximadamente. Então, isso, apesar de um custo maior, nesse agosto de 2022, a gente ainda tem um preço, de certa forma, favorável para o produtor, porque a saca de milho está sendo cotada em torno de R$ 75,00, enquanto que a soja em torno de R$ 165,00, R$ 168,00. Então, apesar dos custos maiores, o preço de venda do produto também, de certa forma, está mais elevado e isso contribui para absorver parte desses custos que aumentaram para o produtor dessas duas grandes culturas no estado do Paraná. O Edmar destaca ainda que, mesmo com o aumento dos custos, o produtor terá uma boa liquidez, já que o preço de venda da saca deve ficar acima dos gastos. No cenário atual, os custos de produção estão abaixo do custo de venda. Então, você tem ainda uma margem líquida razoável. A soja, praticamente 100%, comparado ao custo variável, milho em torno de 50% de margem líquida comparado ao custo. Então, obviamente, é um cenário favorável. Esse cenário, por exemplo, 2020, era muito melhor, justamente porque você não tinha essa alta de insumos e o preço estava elevado também. Então, apesar do aumento dos custos de produção, ainda assim a atividade é remuneratória para o produtor dessas duas grandes culturas no estado do Paraná. O Sérgio é gerente de compras da Copavel. Ele explica que o preço dos insumos oscilou durante o ano. O valor pago por alguns produtores aqui da região, por exemplo, variou de acordo com o período em que os produtos foram comprados. Saiu muita, né, que iria faltar fertilizantes. E, na verdade, isso não aconteceu. Então, teve um período aí, então, que todo mundo foi atrás de comprar o fertilizante. É uma questão de oferta e demanda, né. Então, os preços estavam altos, mesmo assim, alguns produtores compraram, né. E agora a gente vê que, na verdade, o fertilizante não faltou. Chegou no Brasil, está em todas as empresas que comercializam fertilizantes. Não tiveram problema de entrega de fertilizantes. Para quem planta, a espera é de que o clima favoreça o desenvolvimento da lavoura e que o cenário seja diferente da safra passada. A nossa expectativa é boa, né. Nossa produção aí sempre é boa, né. O ano passado não, porque foi um ano atípico, né. Muita seca, daí a produção despencou lá embaixo. Praticamente nenhum agricultor colheu bem, né. Todo mundo foi mal. E esse ano a nossa expectativa, conforme os técnicos estão passando para nós, né. É para ser um laninha, né. Mas um laninha, assim, mais fraco, né. Que vai chover para nós aí, né. Nossa região. E quanto que o senhor espera colher aqui na lavoura? Ah, eu espero colher aí 160, 170 sacos por alqueira, né. É mais ou menos uma produção aí, 150 sacos já está bom, né. A gente produzindo 150 já está bom, mas o material que eu vou plantar aí é bem produtivo, né. Minha terra também é bem equilibrada, bem uma terra fértil, né. A expectativa minha é colher bem. E aqui no estúdio nós continuamos falando sobre os custos de produção para a safra 2022-2023. E para isso nós recebemos aqui Altair Garcia, gerente de filiais Oeste da Cubavel. Seja bem-vindo, Altair. Obrigado. E também Rui São Pedro, economista e professor universitário. Bem-vindo, Rui. Obrigado. Vamos começar falando então sobre esse cenário. Vários fatores fizeram com que houvesse alto custo de produção até aqui. Então a gente precisa falar de alguns desses fatores, principalmente o encarecimento no preço dos fertilizantes, né Rui? Como é que você pode analisar todo esse cenário até aqui a nível de Brasil? Se você fizer falar a nível Brasil, os dois fatores que realmente têm peso para aumento do custo de produção, o primeiro é a guerra, em função que o Brasil depende muito de matéria-prima que vem justamente do setor da guerra. E o segundo é a inflação que a gente vem vivenciando. E tem um terceiro que seria a parte cambial, essa variação cambial do dólar que tem um peso significativo aí no custo de produção, com certeza. Altair, você que lida também no dia a dia, né, diretamente com os produtores, com o mercado, como que você pode ver essa alta nos fertilizantes até aqui? Ok. Se fazendo comparação de agosto de ano de 2021 para agosto de 2022, no mesmo período ele não teve tanta variação. Mas o que aconteceu é esse período pós-guerra, né, e como a guerra está durando mais do que a gente esperava, isso teve um custo alto pela oferta que não teve tanta oferta como precisava. Com isso aí, diminuiu a oferta e a procura foi bastante, ele teve um elevadíssimo o preço, principalmente do fertilizante, que é o maior fator no custo de produção do produto, do soja, por exemplo. Mas agora ele está com ofertas maiores, aumentou as ofertas e começou a declinar o preço dos insumos novamente, né? É que a ministra da agricultura, ela, como viu, e que nós tínhamos uma dependência significativa, né, da importação de produto vindo direto da Ucrânia, daquela região da guerra, ela saiu no mercado buscando novos fornecedores, né, e conquistou e conseguiu novos fornecedores, e isso faz também com que você tenha uma quantidade maior de oferta de produto no mercado, e o preço dá uma reagida de forma positiva para o agricultor, né? Então, tem uma queda no preço aí, por isso que tem aí uma quantidade maior de produto também no mercado. A gente falou um pouquinho sobre fertilizantes, né, mas agora falando em relação aos defensivos, a gente pode comentar em relação ao plantio da soja, que agora começou, e também ao milho. Há uma diferença no uso de defensivos entre essas duas culturas, né? O milho exige bem mais, por exemplo? Exatamente. A quantidade de fertilizantes, por exemplo, que você usa no milho, ele chega a ser, às vezes, 20% a mais, né, e fórmulas mais pesadas na parte de nitrogenados, que é a necessidade da cultura. E isso encarece. Então, a questão da semente também, ela tem um custo maior do que a semente de soja, por exemplo. Então, isso encarece. Mas, pelas produtividades que estão tendo agora, o milho está também, e está ficando muito viável, né, a rentabilidade. Compensa. Hoje, no setor agrícola, com todo esse aumento em função de pouca oferta, variação cambial, dólar, guerra, a rentabilidade que está tendo, tanto no soja quanto no milho, e a gente tem um terceiro produto, que a nossa região não tem uma produção significativa, que seria o algodão, são os três produtos aí que, mesmo com o custo de produção tendo aumentado por esses vários fatores, a rentabilidade compensa ainda para o plantio do agricultor. Então, o agricultor está bem contente em relação a isso. Comentou-se aí que abaixou o insumo, o adubo, né? Eu queria entender um pouquinho isso aí. Provavelmente, na minha concepção, eu acredito que o agricultor se abasteceu bem e agora vem vindo produtos aí que não tem muita saída para o agricultor. Seria isso a causa de abaixar um pouco o produto do insumo? Exatamente, Celso. Nós tivemos aquela redução de oferta, pós-guerra, e a demanda que nós tínhamos aqui tinha uma quantidade que ela não altera muito. Só que o que a oferta que está tendo agora começou a ofertar mais do que a demanda. Então, isso influenciou, porque tem filas de navios de fertilizantes, né? Tendo que descarregar, os nossos armazéns estão... ainda não saiu a safra, não foi implantada a safra ainda, né? Claro que já está muito nas propriedades, mas os armazéns, os depósitos dos fertilizantes ainda estão bastante cheios, né? Então, precisa fazer esse escoamento para poder liberar espaço para entrar mais fertilizantes. Mas provavelmente esses navios, esses acessíveis que estão cheios, porque o agricultor antecipou a compra com medo que fosse faltar, e agora, vamos dizer, ele está sentado em cima do adubo, né? Exatamente. Você tem adubo, vamos pagar um pouquinho mais caro, mais barato, mais ou menos isso. Mais ou menos por esse lado aí. Na realidade, o agricultor nem sabia que ele estava fazendo isso num processo de um futuro a curtíssimo prazo, né? Então, você veja bem, ele se abasteceu, o mercado continuou alimentando, só que ele já está abastecido, e agora dizia assim, agora eu não preciso, agora eu tenho, eu tenho que desovar isso que eu comprei, transformar isso em dinheiro. E aí tem produto novo entrando no mercado a preço mais baixo, que é aquela história, lei da oferta, lei da procura. Agora a oferta é maior que a demanda, o preço é menor. Com certeza. A consequência é redução do preço. Então, quer dizer o seguinte, no meu modo de pensar, então, talvez vocês possam até explicar para a gente, se ele comprou antecipado, ele fez uma grande poupança. E hoje eu estaria, vamos dizer, o produto dele está supervalorizado em função do que está tendo agora? Exatamente. O custo que ele estava, quem comprou antes de março de 2022, é por isso que a gente fala. Tem as épocas que, por incrível que pareça, a gente fala, é uma época boa de comprar. A gente vê os custos que está dando e a rentabilidade. Para você ter uma ideia, a rentabilidade hoje está em torno de R$ 5.200 o custo para a implantação de um hectare. Levando em consideração de 65 sacos por hectare, uma produtividade muito tranquila, você vai ter R$ 10.700 de receita. Então, se você fazer conta... R$ 30 e pouco está pagando. Então, aí isso vai te dar, se nós fazermos nessa conta básica, 52% de rentabilidade. Em relação ao milho, em relação ao algodão, que usa mais nitrogenado. Nitrogenado é um custo maior para se obter, para se transformar, né? Exato. Também está tendo rentabilidade boa também para compensador? Boa rentabilidade porque o milho, ele também te dá uma quantidade maior. Um custo muito maior. Muito maior de produtividade de sacas, né? A tecnologia, hoje ela propõe chegar a 500 sacas de milho por hectare. E o preço do milho, ele não retraiu, ele se manteve, mesmo com a safra que nós tivemos no Brasil, a segunda safra, que não se chama mais safrinha, porque está dependente, né? É fantástica. Então, isso aí é o que vai diferenciar no custo da produção, né? Eu vou perguntar para o professor Rui agora. Professor Rui, nós sempre temos espaço em espaço, de tempos em tempos, nós temos mudança de patamares, né? Por exemplo, o milho, tempos atrás, era 7, 6 buchos, né? Dólar por bucho. E a soja, 10, 12. Hoje estamos, estratoféricamente falando, 14, 15 soja e 10. Esse patamar, esse, deve continuar ou deve abaixar? Não, não vai abaixar, isso não volta atrás. Provavelmente não, a probabilidade de voltar atrás é muito pequena. É uma coisa muito insignificante. Não volta por um único fator. Nós temos um crescimento populacional, né? Mundial em ascensão. O consumo está aumentando de forma significativa. E os países que produzem grão suficiente para atender a demanda são poucos países. Nós estávamos falando antes dos bastidores, né? Dos cinco maiores países, o único que tem espaço territorial para aumentar a capacidade produtiva de grãos é o Brasil. Os outros quatro, Rússia, China, Canadá, Estados Unidos, estão no limite da sua capacidade de produção. E outros desses quatro aí, tem dois que têm um solo bastante enterrado debaixo do gelo, né? Tanto a Rússia quanto ao Canadá. E a China tem o seu espaço geográfico bastante acidentado. E os Estados Unidos ocupou, o que tinha que ocupar na capacidade de produção, está no seu limite. Não tem mais o que expandir. O Brasil já não, né? Então, você veja bem, se nós temos poucos países produzindo grãos para abastecer o mercado mundial, existe uma quantidade muito grande para atender a essa demanda. E aí, então, o preço não regre. Não vai reguar. E o aumento populacional, né? Não, é o aumento populacional, se você fizer uma conta, que a gente estava conversando anteriormente, a população mundial, em 1970, era 3 bilhões e meio. Hoje, a população mundial chega a casa dos 8 vírgula, vamos arredondar, 8,5 bilhões de gente. Quer dizer, você veja bem qual é o aumento populacional de 1970 para cá, que nós estamos falando em 52 anos, aumentou mais do dobro, né? E o volume da produção, tecnologia, não acompanhou esse aumento na mesma proporção da população. Então, com certeza, e isso tem uma tendência, se não aumentar a tecnologia, a capacidade produtiva do mesmo ao que ele, há uma tendência de que, realmente, esses valores que você falou aí, o porbuxo, deve aumentar um pouquinho mais. E aproveitando o gancho dessas informações que você está trazendo, Rui, a Conab indica que a área de plantio da soja no Brasil vai aumentar 3,5%, chegando a 42 milhões e 400 mil hectares. Isso também expande as nossas ideias de exportação da soja, né? Com certeza. Há uma expectativa que o Brasil vai produzir aproximadamente 150 milhões de toneladas de soja. Desses 150 milhões, a probabilidade é que o Brasil vai exportar 92 milhões de toneladas. Ou seja, o Brasil vai praticamente usar um terço da produção para abastecer o mercado interno. E isso é favorável para o Brasil, porque o Brasil depende das exportações. E, com certeza, o agronegócio vem fazendo, tem um peso significativo na balança comercial. Com certeza, é um fator preponderante para isso. Altair, nós vimos aí, por exemplo, você acabou de citar, né? Aduba em cima de caminhão, agricultor. Nós temos um problema de logística, né? Se nós tivéssemos como estocar com armazenar, seguramente o agro estaria explodindo, né? É. O maior problema nosso hoje é a logística e o custo dessa logística. Porque o percentual que nós usamos hoje por rodovias, para você fazer tanto na exportação do nosso produto, para chegar até o porto, e na importação da matéria-prima, isso encarece muito. E por fluvial e ferrovias, ainda nós temos uma necessidade muito grande. Tem projetos agora, né, para melhorar essa questão de logística, mas também a gente precisa aumentar muito a questão da armazenagem. Porque hoje nós estamos refém, vocês devem ter vindo algumas imagens aí, no centro-oeste, de o pessoal colocar o produto ao céu aberto, né? Então, isso é um problema sério nosso. Faz tempo que a tecnologia aumentou, a produtividade aumentou, a capacidade de plantio ficou em curto espaço de tempo, a coleta também, e as armazenagens não evoluíram tanto como precisava ter feito, né? E além disso, Altair, tem um outro custo aí que tem um peso significativo, né? Que é o custo do Brasil, o custo de transporte. Não, não estamos nem falando no óleo diesel. O custo de transporte que eu digo é que o Brasil perde, em média, de 10% a 13% da safra daqueles grãozinhos que vão pingando do caminhão, que vão batendo no carro quando a gente está viajando lá na propriedade. E rodoviar, tem os transbordos, né? Então, tem mais esse custo aí. Exatamente. E tem uma perca significativa. Se você falar de 10% a 13% da produção, faz uma conta. Se o Brasil vai produzir 150 milhões de toneladas de soja, 10%, estamos falando em 15 milhões de toneladas literalmente jogadas no raio. Desperdiçadas. Rui, agora em relação à projeção do dólar. A gente vê que o dólar está rodando cerca de 5,20 nesse patamar, mais ou menos, né? Qual que é a projeção esperada para 2023? Olha, tudo vai depender da política, do que vai acontecer na política. Ainda tem um ponto de interrogação. Mas o dólar chegou, esses tempos atrás, pouco tempo atrás, abaixo dos 5 reais. Eu acredito que esse 5,20, que ele está oscilando muito entre 5 e 5,20, 5,25, 5,27, por aí. Tudo vai da estabilidade, primeiro, da estabilidade política. Segundo, de uma estabilidade econômica, né? Dessa valorização do real perante... O real não se pode valorizar muito, porque daí a mercadoria brasileira se torna muito cara no mercado externo. E aí, é inviável, aí nós dependendo das exportações, aí inviabiliza isso. Mas o dólar deve permanecer nesse patamar aí para o ano de 2023. Pouca coisa se subir, deve chegar a 2,30, alguma coisa. E se baixar, não deve baixar muito de 5, não. Ele vai ficar oscilando dependendo da estabilidade econômica e do próximo governo que vier. Muito bem. Professor Celso, mais alguma questão? Não, eu estou satisfeito. Tem bastante questões de perguntar, mas eu acho que eles responderam a maioria que o pessoal precisava entender, né? Então, eu queria só finalizar pedindo para o Altair que... Algum conselho para os produtores daqui para frente, né? Há uma projeção recorde de safra, a soja e o milho. E um conselho que você daria agora para quem está se planejando, iniciando o plantio aí, alguma indicação daqui para frente em relação ao planejamento que é muito importante, né? Exatamente. O que um conselho que a gente faz é que o produtor não deixe de produzir e não deixe de aplicar a tecnologia que ele já vinha usando. Porque como que ele vai reduzir os custos dele é produzindo mais. E muito que, às vezes, o que ele está investindo, ele vai ter um retorno muito significante. Então, essa é uma das coisas que a gente faz. O que interessa para nós é a produção. É onde que você vai reduzir custo fixo, otimizar os maquinários, né? Você está se falando em terceira safra de produto. Quanto mais que você vai otimizar os seus equipamentos, você tem o custo fixo lá desses equipamentos. Então, que não deixe de usar a tecnologia, trabalhar o que já está sendo feito. E isso aí nós temos condições de ser o celeiro do mundo aí para atender o que nós já tratamos de mais de 800 milhões. Mas 10% da população do mundo é o Brasil que alimenta. Então, isso para nós é como se fosse uma missão. Tá bom? Ótimo. Rui, você, enquanto economista também, tem alguma indicação aí para quem nos acompanha? Que o agricultor fique acompanhando de perto o mercado. Que o mercado tem oscilado muito em relação a isso. Que fique sempre de olho nos preços, que acompanhe esse mercado bem próximo, até porque faz parte da situação. E eu concordo com o que o Altair falou em relação à redução de custos, né? O agricultor tem que ficar... Ele tem que estar inovando de forma contínua. Ah, eu comprei uma plantadeira, uma coletadeira de última geração. Meu amigo, você comprou, próxima safra já tem uma coletadeira melhor que a tua. Então, procure melhorar isso, porque realmente a melhoria da tecnologia reduz custos e aumenta a produtividade. E para reduzir custos, só tem uma forma de reduzir custos. Simplesmente aumentando a capacidade produtiva. Só. Mais nada. Obrigado. Obrigado.